Olá, meus amigos, bem-vindos de volta. Hoje temos aqui a 20 vezes, que a seguida a 10 vezes é a que eu menos gosto de raspar. Ok, meus amigos, então agora aqui na 36 os números da sorte são... O 16... E o 22, e os nossos números são... O 24, que teria 10 euros... O 14, que teria 25 euros... O 32, que teria 500 euros... O 11, que teria 2 euros... O 12, que teria o prémio máximo que seria os 20 mil euros... O 28, que teria 50 euros... O 17, mesmo ao lado... O 18, que teria 4 euros... O 30, que teria 25... O 21, novamente ao lado... Que teria 20... E agora por último aqui na nossa primeira, o 18... O 21, que teria 5 euros... Os números da sorte são o 12 e o 29... E os nossos números são... O 21, com 50... O 31, com 25... O 22, com 100... O 28, com 2... O 23, com 10... O 11, ao lado... O 5, com 5... O 32, com 40... O 30, com 10... 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 o 31 que teria 50, o 24 ao lado que teria 20, o 14 que teria o parâmetro máximo com 20 mil, o 21 com 40, o 27 com 2, o 13 com 1.000, o 19 novamente ao lado, com 25 nós não vamos desanimar não é? 32 com 5, o 17, opa, novamente ao lado, que teria 100, e agora por último, novamente ao lado, isto era muito bom, com 50 euros, vamos começar a nossa quarta, onde os números da sorte são o 19 e o 12, temos o 16 com 4 euros, temos o 29 com 100 euros, temos o 32 que teria o parâmetro máximo, o 28 que teria 1000 euros, também gera muito bom, o 31 com 40, o 27 com 2 euros, o 21 com 10 euros, temos o 14 com 5, o 11 ao lado, com 20, por último aqui nesta temos o 26, opa, nada, bem esta raspadinha é do Peoriu, vamos lá ver se ainda temos alguma sorte nesta, meus amigos, não vamos desanimar, temos o 22, temos o 18, temos o 18, e agora temos aqui, lá veio outra vez para o cálido de barras, o 24 com 500, o 15 com 2, o 13 com 3 prémio máximo, o 12 com 50, o 11, o 18 com 50, bem, esta raspadinha nunca mais a compro, estou a ver, o 30 com 25, o 17 ao lado, teria 10, já tinha compensado, o 28 na área que teria 40, o 27 com 20, e por último, tenho de nos dar alguma coisa, não? O 31, eis, as piores raspadinhas de sempre, as 10 vezes e as de 20 vezes, na minha opinião, vocês podem ter sorte com elas, eu com as 10 vezes e 20 vezes, nunca mais a jogo, as probabilidades aqui da 20 vezes para os amigos virem lá em casa, pois é amigos, não recomendo nem as 10 vezes, nem as 20 vezes, na minha opinião são as piores raspadinhas que a Santa casa tem, muito obrigado por terem assistido, que tenha muito mais sorte que eu, muita saúde e até à próxima!